Nesse Caboré, todo mundo tem um bom motivo para votar no Pedro Cruz. O Pedro é o tipo de planejamento que gosta de trabalhar super próximo da criação. Ele está sempre... Alô? Pedro? Puta, você não morre mais, cara. Quer mais motivos para votar no Pedro? Ligue já para o Disque Pedro Cruz, que ele conta. Nesse Caboré, para profissional de planejamento, vote Pedro Cruz.